Oi gente, boa noite. Hoje é noite de São João. Estou aqui na chácara reunido com a minha família. Infelizmente não pôde estar todo mundo. Meu irmão Severino hoje não vai poder participar porque ele e a família dele pegou uma gripe muito forte essa semana e estão em casa. Né gente, não podemos vacilar. Não sabemos o que é, que ele fez o teste, mas ainda não saiu o resultado. Então ele achou melhor ficar em casa. Então hoje somos aqui só eu, meu esposo, minha irmã e meu cunhado. Mas nem por isso vamos deixar de comemorar o São João. Não só o São João, como também pra mim. Hoje é uma data especial, que é a data do meu aniversário. Hoje estou completando mais um ano de vida e eu só tenho a agradecer a Jesus Cristo por tudo que ele tem feito na minha vida. Então não é motivo de tristeza hoje. Lógico que eu gostaria que meu irmão estivesse aqui comigo. Mas eu sei que ele está bem. Na medida do possível ele e a família dele estão todos bem. Só que por motivo de precaução, né, cuidados, nunca é demais, ele preferiu ficar em casa. Então o que for acontecendo aqui hoje eu vou mostrando pra vocês, viu? Tchau, tchau, tchau. E aí a Mara vem pra junto e fica perto dela aqui, não. Mara fica perto. Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida, nunca é felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, nunca é felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, muita paz e saúde. A gente não vai abraçar, né, gente? Obrigada, gente. Simplesinho, feito de última hora, né? Mas com muito carinho. Mas o importante é lembrar. Viver com paz, mas irmão, com muita paz e saúde. É isso aí. Fico feliz e ao mesmo tempo fico triste, porque... Os meus filhos não estão aqui, não puderam participar, né? Mas é motivo de alegria. Amanhã eles vão estar aqui comigo, graças a Deus. Meu irmão também não pôde, né? Mas eu sei que ele tá bem e tá se cuidando, né? Pra gente poder festejar todos juntos. Em nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Amém. Amém. Essa fatia aqui vai pra você, meu irmão, viu? Olha aqui, essa toda a sua. Amanhã eu levo lá na sua casa. E agora vamos ficar à vontade. Vamos, né? Todo mundo ficar à vontade e comemorar o São João. Bom dia, gente. Aqui já é o dia seguinte. Hoje, meu filho e minha nora vinheram da cidade pra saudir aqui conosco. E agora nós vamos tomar um cafezinho. Vocês estão todos convidados para tomar café conosco. Não pode faltar o cuscuzinho típico da região. Cuscuzinho, filho? Cuscuzinho é o nosso prato principal aqui no Nordeste. E agora nós vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti